Porque ele vive, eu posso ter no amanhã Porque ele vive, eu posso ter no amanhã Mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu serviço Que vivo estará, Deus me enviou Seu filho amado, seu filho amado Correndo o meu lugar, em meu lugar Na cruz pagou, na cruz pagou Com meus pecados, com meus pecados Mais um segundo Mais um segundo Fazer estar porque ele vive Você, você! Porque ele vive Eu posso ter no amanhã Porque ele vive Eu não há Mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus Que vivo estará Onde eu vou Onde eu vou Onde eu vou Viverei E de tua E no pleno glória Viva e reina Viva e reina Quanto o pleno glóriana Vitorioso Que vive E reina O meu Jesus Só vocês, só vocês! Porque Jesus Quero ouvir! É o nosso dia Amanhã Porque Jesus E o meu amor Faz eu vencer Faz eu vencer Que o meu futuro Está na mão Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está na mão Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está